No programa Terra Capixaba desta semana você confere com a gente um projeto de dança de uma escola de vitória que une educação e história sobre a formação do povo capixaba. Confira também na educação alimentar os benefícios das frutas do verão. Saiba como o limão pode trazer benefícios para a sua saúde. No artesanato teremos dois exemplos criativos para você conhecer. O cachepó em formato de sombrinhas e como reutilizar os seus enfeites de Natal do ano passado. É o Terra Capixaba começando. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Nesta semana recebemos uma sugestão de pauta que foi muito boa. Fomos conhecer um projeto de dança que une história e educação sobre a formação do povo capixaba em uma escola de vitória. Confira. Existem várias formas, vários caminhos para os estudantes aprenderem sobre a história do Brasil e do Espírito Santo. E uma delas é a dança. Fomos conhecer um projeto da Escola Elzira Viváqua dos Santos em Jardim Cambori, em Vitória, que une história e dança para gerar mais conhecimento e desenvolver a educação. O projeto começa na sala de aula, com ensinamento sobre a história do Brasil, do Espírito Santo, para estudantes do quinto ano. Os índios brasileiros, a chegada dos portugueses, dos negros da África e muito mais. O tema central é a formação do povo capixaba. Do que nós estudamos dentro do projeto, formação do povo capixaba. E depois, quando nós adaptamos esse projeto maior no menor, que nós intitulamos depois Cultura e Natureza, pensando poeticamente, quando nós alinhamos essas ideias do estudo do povo capixaba, da cultura do povo capixaba, à educação ambiental. A gente está fazendo um projeto de dança e aqui no Espírito Santo, antigamente, tinha muitos índios, várias tribos. Mas os portugueses chegaram aqui e eles chegaram ocupando essa terra e trouxeram os africanos, que eles eram escravos. Antes dos portugueses chegaram, tinha uns índios aqui, aí depois chegou a corte portuguesa e tinha uns africanos também, e que a nossa cultura, o nosso povo, é tudo misturado. Meu avô é indígena e minha avó é alemão e italiano, que era o meu tataravô, que eu não cheguei a conhecer, mas minha mãe me falou muito. E minha mãe, com esse projeto, eu pude falar para minha mãe, para os meus parentes, tudo o que eu aprendi aqui também. A ideia do projeto surgiu porque faz parte do currículo, o estudo do povo capixaba. E como a gente tem aqui na escola a professora de dança Maria Lúcia, que gosta muito de representar, de fazer esse trabalho com dança, passar através da dança, dessa outra linguagem corporal, porque essa cultura capixaba nos veio a ideia de construir um projeto onde nós estudaríamos o povo indígena, a chegada do português, a chegada do povo africano, que foi escravizado e que muito contribuiu com essa cultura, e depois a chegada do imigrante. E para fazer uma bela apresentação unindo história e dança, é preciso ensaio. A dança é a arte do movimento, que é uma das mais antigas áreas de conhecimento das artes cênicas, juntamente com o teatro e a música. E a dança é uma ferramenta fundamental na escola. Ela permite à criança evoluir em relação ao domínio do seu corpo, e também desenvolver e aprimorar suas possibilidades de movimento, descobrindo novos espaços, novas formas, superando suas limitações para enfrentar os desafios. E após muito ensaio, chegou a hora da apresentação. A apresentação de dança sobre a formação do povo capixaba. A dança na escola, ou associada à educação física, estimula na criança a criatividade, a memória, a autoconfiança e a autoestima, fazendo com que ela tenha uma melhor relação com ela mesma e com os outros. Junto com os conhecimentos de história, os alunos aprendem novos olhares sobre o mundo, novas formas de se expressar e aprender ainda mais. A dança, a música, a arte na escola, o elemento da arte na escola, ele facilita, ele faz com que a criança e o adolescente tenham o desejo, tenham o maior interesse pelo tema. Nesse estudo de estudar a cultura, a formação do povo capixaba e as culturas que compõem o povo do nosso estado, os alunos se apropriaram de elementos da dança indígena, de elementos da dança africana, de elementos de danças europeias. Então o currículo na escola, ele pode ser organizado de uma outra forma. São outras linguagens que podem compor essa organização curricular. A escola não pode estar somente no formato da época onde nós estudamos, onde nossos pais estudamos. Ela precisa ter uma outra dinâmica hoje na organização do seu currículo. Liberdade! No próximo bloco, saiba tudo sobre o limão, uma fruta especial do verão que pode contribuir para a sua dieta. A estação mais quente do ano, o verão, chegou. E com ele, muitas frutas cítricas ricas em vitamina C e em outros benefícios que você vai conferir agora com o nosso quadro Educação Alimentar. Olá pessoal, eu sou aqui mais uma vez no programa Terra Capixaba e hoje eu vou falar sobre o limão. O limão é uma fruta que pode ser utilizada não só em sucos, mas também em sobremesas, pode ser utilizada em preparo de saladas, em molhos para saladas e principalmente tem sido utilizada em sucos desintoxicantes. Então, o limão tem essa ação que ajuda a eliminar toxinas, além disso, ele ajuda no sistema imunológico e ele também é muito rico em vitaminas do complexo B, vitamina C, além de cálcio, ferro e outros nutrientes também. Além disso, o limão, ele é anti-inflamatório e antioxidante, então ele protege o nosso organismo contra os radicais livres. O limão tem que tomar cuidado muito em relação a, principalmente nessa época do verão que está chegando, de estar fazendo algum churrasco e acabar espremer o limão na pele e acabar manchando e ferindo também a pele. Então, tem que ficar atento a isso em relação ao limão. Fora isso, ele pode ser utilizado até por crianças, em sucos, só deve ser evitado para aqueles pacientes que têm alguma restrição, principalmente por problemas gastrointestinais, como refluxo, gastrite. Por ser uma fruta mais ácida, ela tem que ser evitada para esses pacientes, porque acaba sendo pior para eles. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só entra em contato comigo pelo Facebook, que é o Luida do Arte Nutricionista, ou pelo Instagram, que é o Dicas da Nutri. Até semana que vem. No próximo bloco, teremos dois artesanatos para te mostrar. Não saia daí, a gente volta já. Você já ouviu falar de cachepó? E ainda mais em formato de sombrinha? Então confira com a gente esse primeiro artesanato do bloco. Bom dia, eu sou Giovana Carvalho, artesã aqui da Serra. Me localizo em Laranjeiras. E hoje eu vou ensinar para vocês um cachepô para colocar flores artificiais. Mas não é um simples cachepô. É um cachepô lindo e muito criativo. Acredito que vocês vão gostar muito. Bom, agora a gente vai começar a montagem da peça. Primeiro eu dei duas demão de tinta PVA por dentro. Nas cores que eu acho que combina com os papéis que eu escolhi para estar fazendo essa peça hoje. Aí aqui eu vou posicionar o papel. Esse papel é um papel de scrapbook. Adoro trabalhar com esse tipo de papel. Aqui eu vou marcar bem aonde eu vou cortar. Bom, eu estou cortando em cima do friso aonde eu marquei com as mãos bem firme para poder dar certinho aqui em cima. Passar agora uma cola para decupagem. A camada pode ser fina porque a cola é muito boa. Então não precisa exagerar. Agora eu vou usar um detalhe que eu gosto muito. Eu vou fazer um corpetezinho aqui na frente trançando umas fitas. Bom, aqui eu estou formando um corpetezinho para dar um detalhe bem bonito no centro do cachepô. Essa peça aqui é uma peça bem detalhada que no final o trabalho vale a pena. Ela fica muito bonita. Quanto mais detalhes, mais linda ela vai ficar. É uma peça que conta muita criatividade. Ela já é uma peça criativa por ser um cachepô no formato de uma sombrinha. Então isso te facilita criar muitas coisas com ela. Ela já é uma peça criativa. Então você vai usar mais ainda a sua criatividade. Agora vamos colocar do outro lado. Agora com muito jeitinho aqui eu emendo nessa peça aqui, nessa parte. Agora eu vou colocar mais um detalhezinho e dar um acabamento final aqui nele. Que é a cianinha. Bom, aqui a gente começa a fazer o acabamento aqui no finalzinho. aqui nós vamos colocar uma rendinha utilizando a cola quente. Eu alinhavei essa rendinha, tá? Colocar um lacinho aqui pra finalizar. Bem bonitinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa passar a cola quente começar a pregar aqui por dentro a rendinha que eu também alinhavei. São os acabamentos finais. Agora eu vou dar um acabamento aqui nas bordas. E pérolas. Pra fechar essa parte do cachepô eu ainda coloco alguns mimos pra poder ficar ainda mais bonito aqui em cima. Eu uso vários tipos de flores. de cetim, artificial, de papel. Agora eu vou colocar aqui um lacinho de resina. Tô fazendo uma pátina dourada nele. Que eu acho que ele ali vai combinar bastante com a peça. Essa pasta é de cor ouro velho. Que é um tom que eu gosto muito de usar. Terminei a pátina. Agora eu vou pegar a cola quente. Pra finalizar então essa parte do cachepô. Bom, eu começo colocando aqui nessa parte de cima pérolas. Enendo ela aqui, ó. Coloco flores e coloco também a rendinha aqui na parte de baixo. Bom, concluída então também a parte de cima do cachepô. Bom, gente. O cachepô tá finalizado. Rico nos detalhes. Feito com muito carinho. Pra você colocar em qualquer ambiente da sua casa. Numa varanda. Na porta de entrada. Aonde você quiser. Vale também a sua criatividade. A minha eu coloquei aqui. Toda nessa peça. E aqui nós temos mais outras peças lindíssimas. Temos também essa aqui com a torre Eiffel. Com pérolas. São peças lindas e muito criativas. Bom, essas peças foram criadas pra vocês com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Meu Facebook é Giovana Carvalho. E minha página é Atelier Giovana Carvalho. E o meu contato é 9963-91575. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Bom dia. Meu nome é Giovana Carvalho. Eu me localizo na Serra em Laranjeiras. E eu estou aqui mais uma vez pra mostrar hoje uma peça inspirada no fim do ano. Muito bonita. Um trabalho com renda. Eu já dei as duas de mão de pincel tinta branca PVA Dei uma lixadinha pra deixar bem lisinha perfeitinha e dei uma última de mão no rolinho com tinta acrílica branca. E escolhi essa renda de cor pérola pra poder estar trabalhando na minha caixa. Pra trabalhar com renda essa de mão de cola ela tem que ser farta, tá? Pra poder ficar bem grudadinha a renda na peça. Porque a renda tem uma certa dificuldade a aderir à madeira. Então, tem que passar bastante colinha pra que isso aconteça. Agora eu posiciono a renda passando a mãozinha pra ela poder ficar toda grudadinha na peça. aí eu viro esse detalhezinho aqui é importante, tá? É a junta das laterais tem que ser passado cola aqui pra juntar as quinas. Isso aqui é um detalhe muito importante. agora eu vou fazer o fechamento e vou unir essas quinas. Bom, agora eu vou dar um reforço ainda mais de cola nas bordas. Faço em todos os lados todos os lados bem na pontinha. Bom, gente você pode deixar secar naturalmente ou secar no secador. O secador demora um pouquinho por causa do excesso de cola que a gente joga aqui. Bom, gente agora eu vou dourar as pecinhas que eu escolhi pra compor a minha caixinha pra poder decorar ela. Vou dar uma distância e vou começar a dourar a minha peça. Bom, enquanto eu seco os detalhes pra tampa da caixa a gente vai então finalizando a parte de baixo. Eu escolhi essa fita também de tons dourados pra poder tá fazendo essa parte de baixo da caixinha. Aí você faz um reforço aqui, ó passando o dedinho. Aqui nesse meio nós vamos completar com lacinho que a gente chama de lacinho chanel que eu vou ensinar vocês agora como faz. Aqui então vamos fazer nosso lacinho chanel fazer devagar pra vocês entenderem. e aí Para fechar o acabamento, é o lacinho chanelo que a gente chama. Chegou a fase do acabamento, as peças que eu escolhi para essa caixa. Escolhi umas cantoneiras, bem bonitas. Vamos começar o acabamento, então, final. Escolhi essas cantoneiras lindas, com arabescos. A gente vai passar aqui excesso de cola, bastante colinha, porque a renda que eu escolhi, ela tem um alto relevo. Então, para poder firmar melhor essa peça na caixa, precisa de bastante colinha. Vai colocar as iniciais. Essa caixa é sugestiva para fim de ano, para você presentear a pessoa amada. Ela é também uma sugestão para casamento, para 15 anos. Bom, gente, essa é a peça do dia, feita com muito carinho para vocês. Bem sugestiva para fim de ano. É uma caixa linda, com rendas. Para uma champanhe e uma taça. Bom, espero que vocês tenham gostado da peça do dia. Meu Facebook é Giovana Carvalho. Minha página é Ateliê Giovana Carvalho. Meu contato é 9963-91575. E chegamos ao final do programa Terra Capixaba. Você conferiu com a gente hoje pautas muito interessantes, como o projeto de dança da Escola de Vitória. Sim, ela que uniu dança, história, em prol da educação, do desenvolvimento dos seus alunos. Vimos também dicas de nutrição e do artesanato. E nós ficamos por aqui. Aceitamos novas sugestões de pauta. Mande um e-mail para o terracapixaba.com.br Um grande abraço e até o próximo programa. Mande um e-mail para o terracapixaba.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto